Em Lucas, no capítulo 2, Jesus vai à festa da Páscoa junto com seus pais. E aí, ao retornar, eles percebem que Jesus não estava com eles. Eles retornam. Maria, ao encontrar Jesus, fala, por que você fez isso? Nós estávamos perplexos, aflitos e tal. E aí, no versículo 49, Jesus vira para ela e fala, Olha, por que vocês estão me procurando? Não sabeis que eu estava tratando das coisas de meu pai? E olha o que ele fala, meu pai. Está claro ali que, desde a sua infância, Jesus já sabia qual era o chamado dele. E o que ele fez, então, foi esperar o tempo certo para que ele viesse a manifestar o seu poder. E aí eu pergunto para você, você sabe qual é o seu chamado? Você sabe por que Deus te chamou à existência? Por muito tempo, na minha infância, eu ficava me perguntando, qual era o meu chamado? Por que Deus me trouxe até aqui? Claro que isso tem a ver com o amor dele, que me atraiu, tem a ver com as delícias da salvação. Mas qual é o meu ministério? E na minha infância, Deus falou comigo, olha, observe o teu nome. O teu nome está o teu chamado. Então, eu fui buscar no meu nome. E aí eu vi que Igor, dentre algumas versões, porém aqui no Brasil significa famoso filho defensor ou defensor. E mais atrás, porque Igor é o nome escandinavo, se chama guerreiro. Bom, meu sobrenome é guerreiro e eu nasci no dia 25 de agosto, que é o dia do soldado. Eu falei, ah, bom, então quer dizer que eu vou participar de uma guerra espiritual e tal, vou ter que defender. Deus foi começando a me dar alguns flashes, né? E mais na frente, ainda na minha infância, Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu estava caminhando e começou a chover, 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 chover. A rua ficou alagada e eu comecei a ir para perto da parede. E no meio do caminho apareceu uma alcateia. E esses lobos começaram a me ameaçar, me ameaçar, querendo me morder, me ameaçando ali, ferozmente. E quando eu estava chegando perto do fim, apareceu um lobo enorme na minha frente, tipo como se estivesse do céu assim, pá, parou na minha frente. Ele falou para mim, você está passando o que vai passar? Você está pensando, melhor dizendo, né, que você vai passar por aqui? Não, você não vai passar por aqui, não. Para passar por aqui, você tem que comer muito da palavra. Olha, você está pensando o que vai passar por aqui? Para passar por aqui, por esses lobos, você tem que aprender, você tem que se alimentar da palavra de Deus. E aí acabou o sonho naquele mesmo momento e eu acordei. E ali foi mais um flecha que Deus me deu do meu ministério. Naquela época eu não entendia nada de lobo, sei lá o quê. Mas depois eu passei a entender. Mas eu busquei ao Senhor o meu chamado. Eu queria que Deus falasse comigo para que Ele tinha me escolhido para fazer a sua obra. E claro está que Deus tem um propósito. Houve outros sinais, mas não daria tempo de ficar falando um por um aqui. Mas esses dois foram os que mais marcaram, porque foi na minha infância. E tem muita gente no seio da igreja que são cristãos há 5, 10 anos e não sabe qual é o seu chamado ainda. Ficam ali, vão para o culto, saem do culto. Vão para o culto, saem do culto. Pá, 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 pá. E nada. Irmão, qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? Para que o Senhor te chamou? É para alguma coisa. Os dons estão aí disponíveis para todos. Deus quer usar você em algum dom. A minha oração é que o Senhor revele para você qual é o seu chamado, para que você não fique ocioso no corpo de Cristo. E é bem verdade que depois que você sabe o teu chamado e que você vai começar a primorar, a aperfeiçoar esse dom que há em você, o diabo vai se levantar. Você está fugindo disso? É das guerras? Porque o diabo se levanta contra mim há muito tempo. Em tentações, desânimos, falsas acusações, falsos irmãos. Em todo o tempo. Para querer desanimar. Às vezes nós ficamos tristes, sim, como qualquer outro cristão de toda época. Qualquer outro filho de Deus em toda época. Desde os grandes profetas aos apóstolos e aos seus discípulos. Todos eles tiveram momentos de fraqueza. Todos eles. Não é à toa que Paulo fala. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Então, eu quero que você, nessa noite, ou nessa tarde, ou nesse dia, depende da hora que você está vendo, você busque em Deus qual é o seu chamado. Não desanime. Continue buscando. E você que já sabe qual é o seu chamado, Se você está aprimorando e está dando muito fruto, amém. Glória a Jesus. Agora, se você está ocioso, se você está parado, vamos, meu amigo, levante-se. Vamos para a guerra. Sofra você, mas não sofra o Evangelho. Amém? Fique na paz. Amém.